Fala galera, professor Alisson Barros na área, ó, segredo nosso, nós vamos nos reunir no dia 17 de julho, sábado à tarde, com todo mundo que quer fazer o concurso da FUNSAúde na área hospitalar, na área organizacional, sendo aluno nosso ou não sendo aluno nosso, não tem problema, para darmos algumas orientações fundamentais para quem de verdade quer ter um alto nível de preparação. Vamos falar de prova, questão, perfil da banca, plano de estudo, nós vamos trabalhar com um plano de estudo muito bacana e muito forte, de verdade, para quem quer chegar lá tinindo português, estatísticas, enfim, já estou falando demais. Esse evento vai ser aberto, então qualquer um pode participar, mas não vai ficar gravado. Eu vou distribuir no mesmo dia do nosso evento, nos grupos do WhatsApp e no grupo do Telegram, o link para que vocês possam participar ao vivo pelo Team Link. Combinado? dia 17 de julho, vocês estão vendo aqui do lado e, enfim, conto com a presença de todo mundo interessado em passar nesse concurso. Um abraço e vejo vocês lá!